Vem! Vem, Deris! Vem! Vem, papai! Vem! Vem! Vem, papai! Vem! Mostra que você já está gatinhando. Comecei hoje, papai. Vem! Vem! 15 de agosto. Vem! Vem, Deris! Vem! 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 Vem pegar! Vem pegar! Vem! Vem! Para de enrolar e vem! Vai! Vem! Vem, papai! Vem! 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 Aí! Vem mais! Vem! Vem, papai! Agora tem que vir mais longe! Vem! Vem! Ela vem! Ela joga a bundinha! Vem! Chegou, papai! Chegou, papai! Chegou! 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 Cabecica! Fala um raio deles! Chegou! 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 Vou desligar! Chegou! 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 Che